Pleno domingo eu venho perturbar ela, porque eu não tenho um amigo pra fazer meu cabelo. Não tem, abandonaram. Ah, cachorra. Olha. Gente, o meu cabelo como tá o ó, aí ela passou a noite virada. Pô, e agora eu vou trabalhar daquele jeito, né? Gente, eu tô... Olha meu cabelo. Ó, e aí ela... Tô atrás dela já faz um mês. Nossa, eu pensei que era mais. Tira. Olha, eu, gente, fico sem tempo pra vir fazer cabelo. Vou falar pra irmãzinha, pelo amor de Deus, que ela mora aqui do ladinho, né? É que ela nunca tem tempo, né? É, né? O que é isso, sua mão, querida? Esse daqui é um presentinho. Um presentinho, né? Abafa, deixa pra lá. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Olha o que ela faz, ó. Como é que ela vai fazer meu cabelo, gente? Como? Ai, gente, eu vou sair daqui careca. Ela que vai tomar os dois copos, viu? Ah, tá boa. Olha, ela já tá esforçando, né, garota? A boca tá tudo pronto. Ô, irmã, tem como diminuir a testa? Porque falaram da minha testa, porque eu tenho cirurgia plástica. Ah, eu quero falar. Irmã, acabei de ler que se usar muito celular, dá papada. Eu já tô com o quê? Nossa. Nossa, o quê, querida? Não, nada. Gente, será que eu tô com muita papada? Não, é a posição da cabeça. Entendi. A minha mão também, viu? A posição é ótima, querida. Olha que linda, minha irmãzinha. Vocês acham? Ela pergunta pra mim, irmã, aqui do lado você quer reto ou desfiado? Eu falei, Libi, pode desfiar. Se não ficar bom, tudo bem. Eu falei, tá louca? Se não tá bom, a gente disfarça, né? Para, bicho, foi o negócio direito, pelo amor de Deus. A irmã já chegou tão acabadinha hoje aqui. Hoje eu já sei. Isso, ó, vamos ver ela cortando. Ai, gente, como eu sou corajosa. Ai, linda. Ó, eu sou. Eu sou o quê, bicho? Eu sou, disfarçou a... Disfarçou o quê? Você tá ótima hoje, viu? Cuidando da minha vida. Tá linda. Como é que é, querida? Eu pedi pra ela desfiar as pontas do meu cabelo. E o quê que a senhora disse? Eu já fiz, sem você pedir. Gente, mas o cliente... O cliente é prioridade. Ainda bem que ela autorizou no final. Não autorizei, não. Volta as pontas do cabelo. Olha o que ela... Gente, ela tirou tudo isso do meu cabelo. Eu tenho muita inveja. Ó. Olha. Tá bom, filha, ó. Quase ficou sem cabelo e nem percebeu. Viu? Acabou? Belíssimo, acabou. É, querida? Mas isso aqui eu vou levar junto? Vai. Cuida mais. Gente, ela não cuida dos clientes.